Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Ultimamente vocês estão onde? Parabéns, então uma salva de palmas, porque vocês bateram a meta de likes do vídeo de Domingão, inclusive pra você que não viu. Vou tentar deixê-lo aparecendo aí no card pra vocês. Estamos com mais um vídeo de análise de elencos do mês de dezembro. Pra você participar, basta você vir aqui no canal, tem lá vídeos, shorts, live. Você vai em comunidade e aí você vai encontrar aqui o análise de elenco de dezembro. O que você vai fazer? Comentar aqui o link do seu time. Pode falar, pô, essa parte eu não curto muito, eu quero trocar o zagueiro, quero trocar o ponta. Fala quantas mil coins você tem. E pra você que quiser ter a certeza absoluta de que o seu time será analisado por um coach em vídeo, o link de análise premium tá na descrição e também está aqui nesse post da comunidade, fechou? Vamos começar aqui então com o Valdenil. Salve, Linkeiro, esse é o meu time rei dos DMs. Tem os 120 mil, os inegociáveis estão marcados. Vamos ver o time dele. Olha, olha o time dele. Laudrup ali na meiuca já me passa um certo desconforto, porque eu usei esse cara pra fazer desafio do suops e olha, ele deixava delejar, hein? Aqui no banco ele tem o Trossar, que pra mim, eu acho que joga de meio, eu acho que é melhor que esse Laudrup também, hein? Tem o Clássinho aqui, o Bissaquinha, Quadrado acho melhor também, Rincapie, a parada toda aqui. Ok, vamos ver em game. Em game ele joga assim, né? 4-2-2-2. Vinaldo e Gulitão, Laudrup e Aberto, com Chiesa, Drogby e Rafael Leão no ataque. Meu querido, você não acha esse seu ataque pesar demais, não? Eu acho, tá? Deixa eu ver se no banco tem alguém pra substituir. Tem o Iguaim que vai ser pesado também. Eu trouxer aqui até ok, hein? E tem esse Gnabry aqui, o Corona. Ok, vamos lá. O ataque dele eu acho pesado, mas pô, eu não vou tirar o Drogba dele e o Rafael Leão pra mim tá de boa. O que mais me incomoda aqui é esse Laudrup aqui, ó. Um Mei, com 120 mil coins. O Trossar não faz. Seria a minha opção que tá aqui no banco, ó. Pra fazer a Meiuca ali, pra fazer um Mei aberto. Pra mim o Laudrup... A opção que a gente tem, que eu acho até ser mais viável, você pega esse Chiesa e joga pra cá ele, pra começar de Mei. E aí, em game, você faz seus corre aí, tá? E aqui vem o Dembélé, mano. Dembélé em forma, custa 145 mil. Fica com 2 de Química. Você pode até usar o Rafinha, tá? Com 3, aquele RTTK. Mas eu acho o Dembélé melhor. Ele tá usando o técnico holandês. Não precisa ser o técnico holandês, porque olha aqui comigo, ó. Aqui o técnico holandês tá dando esse aqui, que tá ultrapassado ali, né? Então você pode usar o técnico francês, da mesma liga que você tá usando aí. E aí vai ficar aqui o Dembélé com os seus 3 de Química. E aí, pra mim, fechou. E aí, em game, você pode jogar na 4, 2, 2, 2, lá do jeito que você jogava normalmente aqui, ó. Vem na 4, 2, 2, 2, Rafael Leão no ataque com o Drogba. É... O Vinaldo aqui, você de cá. E aí o Kiesa e o Dembélé abertos, assim, ó. Mais anos luz na frente do que esse Laudrup aqui. E aí, assim, segundo tempo, o que eu faria? Zarpa o Drogba. Aqui no banco, você tem, sei lá, pode ser o Trossar mesmo. Você coloca o Trossar aberto aqui, o Dembélé no ataque, que é 5, 5. Aí fica mais legal, tá? Bem mais legal desse jeito aqui. E é isso. Defesa pra mim de boa, meu campo ok. E aí eu mudaria só essa peça. Vamos arrastando aqui pra baixo. Chegamos no Ian, Felipe, salve linker. Esse é o meu time. Jogo no Playstation 4. E os inegociáveis estão marcados. Tem mais ou menos 30 mil. 30 mil não vai dar pra mudar muita coisa. Mas pode falar melhorias futuras. Tamo junto. O time dele é esse. Ele tá começando aqui numa formação de 3, 5, 2. Tá aqui o Bruno Fernandes, tá aqui o Laurenti. Mano, é isso. Com 30 mil é complicado de falar. Pô, pera aí. Vamos mudar tal coisa aqui. É meio difícil, tá? Pra ser bem sincero, é meio difícil. O ataque dele pra mim tá beleza. Apesar de jogar ali com um de química alguns, né? O Vini Jr. aqui beleza. Mas querendo massa. E se a gente tentasse mudar aqui? Pra tentar colocar numa formação com 4, 4, 2. Alguma coisa do tipo. Será que a gente conseguia? Porque aqui tá bem ofensivão. Esses caras aqui da ponta não conseguem voltar pra ajudar. Então assim, eu vou tentar fazer uma mudança aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar na 4, 4, 2. Vem pra cá o Vini Jr. Cadê o cidadão do bem aqui, ó? Vem pra cá. Você, você vai pro ataque. Você, por enquanto, vai pro banco. Você cai pra volante. Só que aqui teria que ser volante. Você faz volante? Meu filho, não faz, hein? É 4, 4, 2, 2. O que ele usa é esse dodô aqui. Mas assim, a real é que não tem nem por que ele ter feito ele, né, mano? Ele não consegue linkar ele. Ele não tem ninguém da Série A. Mas eu vou tentar usar ele aqui. Colocando o Téu de cá. Resolveu muito não. Então vamos colocar de cá o Cancelo. Né? Mudança futura. Aqui no lugar do Alaba. Mudança futura. A gente vai colocar o Militão. Custa 18 mil. Aqui a gente tira esse Lorente que é vendível. E se eu colocar esse Sávio aqui? Fica com 1. Se eu conseguisse mais um brasileiro, eu dava 2 pro Sávio e pro Dodô, hein? Zagueiro brasileiro aqui que seja legal. Esse Bremer é razoável, né? Esse aqui já é bom. É, teria que ficar entre esses, pô. Marquinhos. É, Bremer aqui. Teria que ficar entre esses jogadores. Não tem outra opção. Não vou ter o Kulivali mesmo, tá melhor. Aqui no meioquinha de segundo volante pode ser esse Lucas Vazquez. E aí o Masquerano faz o primeiro. E o Lucas Vazquez faz o segundo. Dessa forma aqui ele tá usando um técnico da La Liga. Que é necessário, porém ele tá usando espanhol. Pô, espanhol não precisa. Porque tem ninguém espanhol aqui. Tem o Lucas Vazquez, né? Na verdade, se quiser o Lucas Vazquez com 3, sim. Precisa realmente do técnico espanhol. Mas você pode colocar o técnico brasileiro. Que pra mim é mais viável. E aí dá 2 pro Sávio e 2 pro Dodô. E aí joga aqui com 2 o Vazquez e o Kulivali. O Sávio e o Dodô. Eu acho mais interessante assim. Do que da forma que tava naquela 3-5-2, tá? E aí o Mané fica de sub. Você pode vender aqui o Lorente. Pode até vender o Mané também. Acho que ele era negociável. Pode vender o Bruno Fernandes. Né? E aí fica dessa forma. Eu acho que fica mais interessante. Em game eu jogaria uma 4-2-2-2. Eu acho que fica mais legal. Dá uma consistência defensiva melhor também. E aí é só colocar o técnico BR. E aí aproveita mais os caras que tão aqui, né? Acho que assim fica bom. Vamos aqui agora pro Dunker. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. É interessante que você sempre mantém aqui como editado, tá? Porque, pô, no futuro. Lá no finalzinho de dezembro. Sei lá, dia 20. Eu vou focar mais nos que tem, né? Que tão aparecendo aqui pra mim na ordem que o YouTube manda. Mas vou focar nos editados. Se tiver um lá por 13 dias que comentou sem editar. E um editado. Eu vou fazer o editado. Porque eu sei que ele teve ali a ideia de vir ali. Alterar pra gente saber como tá o time dele. Então é isso aqui, ó. Fala Linker. 50 mil pra melhorias. Joga na 4-2-3-1-2. Nova geração e negociáveis marcados. O time dele está na telinha aí pra gente, então. O Vu, beleza. O time dele tá aqui. No banco ele tem o Sanches. E aí, em game, ele joga assim. Nada de tão diferente, né? A real é que tanto faz. Aquela formação lá de início, em game, não? As duas formações são iguais. É, a real é que muda a formação, mas não muda a química. Então é indiferente a forma que começa, tá? Então aqui, pra quem tem 50 mil. Já viu o Dembélé, beleza. Agora eu disse que o Danilo até ok também. O Gugu, beleza. Esse Ávila aqui, eu acho que não é lá tão melhor. Então eu focaria aqui em trocar esse cara. Os laterais, pra quem tem 50k, tá até ok também. Só que assim, ó. Entre o Koundé e o Sanches, eu prefiro o Sanches. Só que aí não tem ninguém da Premier League. Então assim, no futuro, talvez seja interessante focar aqui em trocar jogadores pra colocar esse cara, tá? Mas por enquanto eu uso o Koundé aí. Então assim, com 50 mil, vou tentar trocar esse atacante. Talvez possa até colocar o Gugu lá no ataque, fazendo um ataque. E procurar um MEI. Com 50 mil que entra aqui no time dele, tem esse Payet, tá? Custa 36, joga com 3 de King. Se quiser jogar no ataque, joga esse Correia, que é 23. Pô, milhões de vezes melhor do que o Avlan, não tem nem o que comparar. Joga o Ferran Torres, que vai tá por DME. A gente pode conferir já já. Vai tá por DME até o dia que esse vídeo sair. Então vai tá disponível. Então são esses. Vamos só confirmar aqui. Ferran Torres, fica por DME até hoje, tá? Pra você que quiser então fazer ele, fica por DME até hoje. Pra mim, mais viável. E aí é um cara que provavelmente vai upar, tá? E aí assim, tá lá no ataque, ó. Pra mim fica legal. Melhor opção aí. E aí no futuro, tentar encaixar aí o Sanches, se não for demorar demais. Aí você pensa se esse cara aqui tem sorte. Ele comentou há 12 minutos, tá? Salve, linker. Segue meu time. No momento, tô com o caixa zerado. Mas me manda sugestões possíveis pra um jogador casual que não tá no colo da EA. Seus conteúdos são excelentes. Ó, o time dele é esse, rapaziada. Ele falou que não tá no colo da EA. Eu não vou nem ver a formação em game, tá? Porque pra mim tá um time legal. Eu acho que o ataque legal, o Rafael Leão legal. Bem na série de... Aí que tá aqui, ó. Eu vou ter que ver a formação em game. Porque a menos que ele usa esses três caras lá naquela 4-3-2-1, não faz sentido. Ele joga desse jeito aqui, ó. Aí pra mim não faz sentido. O kite aberto aqui não faz sentido. Ó, 87 chuta 90, mas é pesadão pra fazer a ponta. Então, pra mim, essa formação não faz sentido. O que não faz sentido aqui é isso. Porque esses três caras são jogadores mais de marcação. Então, assim, pra mim o time desse jeito aqui tá beleza. Qualquer coisa, se você quiser jogar daquele jeito lá no futuro, eu trazia, traria, né, na verdade, o kite pra cá. Ou talvez tentar abrir mão do Ben Asser e procurar um cara que, ah, aqui tá uma tarefa difícil. Faz o volante ou mudando de formação aqui. Esse cara que faz MC, esse que também faz. Porque qualquer coisa pode começar na 4-4-2, alguma coisa do tipo. E pegar um atacante que faz a ponta. Aí sim, pra mim, faz mais sentido. Poderia até ser esse Rashford aqui, por exemplo. Ou em game, você jogar numa formação de 4-3-2-1, que é essa. Aí você teria o Phillips preso, o Ben Asser fazendo o segundo volante e o kite indo ao ataque. Aí sim, pra mim, assim, ó, faz sentido ter esses três caras. Mas o kite aberto eu acho muito desperdício. Uma outra forma é jogar numa 4-4-2, vamos lá. 4-4-2, você vai jogar aqui com o Phillips primeiro, o kite de segundo. O Ben Asser dá o adeus. Aqui vai o Rafael Leão, você vem pra cá. E aqui no ataque você coloca um cara tipo o Rashford, tá? Todo mundo continua com três. E aí em game, você pode jogar naquela formação que você tava lá. Se eu não me engano, era uma 4-2-2-2. Dessa forma aqui, com o Phillips de primeiro, o kite de segundo. No ataque, sei lá, Rafael Leão e Kim, ou Rashford e Kim. E aí na ponta os caras mais rápidos, tá? Desse jeito aqui, pra mim, faz mais sentido. Agora da outra forma lá, pra mim, não faz tanto sentido assim, tá? E uma outra coisa, eu acho que esse soco aqui, esse brincar, ele ainda é melhor do que esse Phillips aqui, ó. Tem que testar isso aí também. Então o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto demais, chegando a meta de mil likes. Na quinta-feira tem mais análise pra vocês. Comenta aí se por acaso você mudaria alguma coisa nesses times em questão. Vou ficando por aqui, é nóis. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho